Nata Rectares Rihungida Atostolo e Suku Tapo Memo, posto maliana, abandona desde Tinan Rihungida Sanurresen Ida, tamba irrigação maliana 2-8. Sef Suku Tapo Memo Joaquim dos Santos informa, da daunia Nata Rectares Rihungida Atostolo, maca agricultor Sira Labele Halo, tamba condição irrigação maliana 2-8. Nesta situação, não acontece, que dan Iretina Rihungua Sanurresen Ida. Não preocupação, hirakne, hatou o nova parte competente, mas Beto agora se dá o que iria a resposta. Agora, toma, renda, 1.300, né toma, o se total, 2.360 hectares. Já se chama que a gente tem um impacto e irrigação, não tem impacto? Já se chama que começou durante a 20 milícarem, então a gente tem que ter um impacto em relação a uma primeira consciência, mas que tem que ter uma igreja grande ou a 5 milífante, até que a gente tem uma igreja grande, principalmente quando a gente tem um impacto ao Services Nacional, Se ainda usa bem-mota irrigação, pelo menos estamos em pato, pelo menos. Né argumento, comparo com irrigação cediac, a agricultor Sirabel produz rareto tonelada at-balete em cada hectare ainda, mas via rafã irrigação at-produção tumba tonelada rua cada hectare. A agricultor Sirabel produz rareto tonelada em cada hectare. A agricultor Sirabel produz rareto tonelada em cada hectare. A agricultor Sirabel produz rareto tonelada em cada hectare. A agricultor Sirabel produz rareto tonelada em cada hectare. A agricultor Sirabel produz rareto tonelada em cada hectare.